Olá turmas, tudo bem com vocês? Nesta aula veremos como trabalhar com métodos autoregressivos pelo software Gretly. Os exemplos que nós trabalharemos são os mesmos vistos em sala de aula. Vimos até então, na aula passada, como trabalhar com Excel. Nesta aula veremos como trabalhar com modelagem autoregressiva utilizando o software Gretly. Já expliquei para vocês em aula qual a importância da modelagem autoregressiva. Este método de previsão é muito interessante quando a série possui tendências significativas. Os modelos AR são modelos para previsão estacionária muito bons. O modelo ARMA, além de ter o fator P, que é o fator autoregressivo, também tem o fator Q, que é o fator de médias. Vamos aqui para o exemplo. Já abriu o software. Nós temos o nosso PCP, que é aquela série histórica, que tem este gráfico. Com esta série histórica, nós fizemos todos os cálculos de previsão para séries estacionárias. Veremos hoje como trabalhar com os modelos autoregressivos. Iniciarei, pessoal, com algumas novidades. PCP é a série original. Eu mostrei para vocês como criar as defasagens, não foi isso? A mesma coisa pode ser feita aqui. Basta vir em acrescentar. Defasagem das variáveis selecionadas. Eu quero duas defasagens. Ok. Clicou aqui. A série PCP original. A série PCP T-1, que eu mostrei em sala, como é que funciona. E a série PCP T-2, que também foi mostrado com todo o rigor para vocês. Então, agora iremos simular o nosso primeiro modelo autoregressivo. Vamos lá. Basta vir aqui em modelo. Ok. Série temporal AR. A variável dependente, a variável resposta, é a série PCP. Vem agora aqui em defasagens. Marcar a defasagem da variável dependente. E queremos aqui duas defasagens. Ok. Conforme feita em aula. O segundo teste, que é Price-Guestem, dará um valor muito próximo do obtido em sala de aula. Ok. Usando o Excel. Ok. Vamos interpretar. Aqui nós temos o coeficiente linear e os coeficientes angulares autoregressivos. Ok. H0. Os coeficientes não são bons. H1 são bons. Todos os valores de P. P-valor foram inferiores a 0,05. Significa que ambos os coeficientes são significativos. Ao trabalhar com regressão múltiplo, nós temos o fator da colinearidade, o que leva a heterocidasticidade. Para tal, basta olhar aqui um teste de Derby Watson. Se ele for um valor abaixo de 10, significa que não há a presença do efeito da colinearidade, conforme já comentado em sala de aula. Ok. Podemos vir aqui e fazer alguns testes. Teste de normalidade. Percebemos que, graficamente, com o valor de P foi maior do que 0,05, os resíduos possuem uma distribuição normal. E aqui tem um comentário. Com o valor de P de quase 1. Ok. Aqui em análise, podemos mostrar o efeito dos resíduos. Ok. Esta é a previsão feita pelo modelo autoregressivo. Vamos agora prever para o meio de 16 e assim por diante. Primeira coisa. Gerir o modelo? Sim. Uma vez gerado o modelo, repetindo aqui para vocês, vamos ver aqui. O R² do estado foi um pouquinho baixo, mas está no limite aceitável. Análise e previsão. Número de observações acrescentar. 15. Ok. E preveremos aqui mais 7 anos. Previsão dinâmica. Ok. Então, aqui vocês podem ver que são os mesmos valores que nós fizemos na mão, em sala. Previsão para 2013, 2014, 2015 e assim por diante. Aqui estão os valores previstos, autoregressivos. O erro padrão e aqui está o intervalo de confiança para a previsão. Graficamente, nós também podemos enxergar isso. A série prevista em azul e a série em vermelho é a série original. Por ser autoregressiva, nós podemos prever para períodos posteriores. E esses intervalos aqui, máximo e mínimo, é o intervalo de confiança. E os valores aqui, no centro da reta em vermelho e da curva em azul, são os valores previstos. Está ok. Clicando aqui em PDF, podemos também gerar o PDF. Para colocar um TCC ou num artigo. Está ok. Ok, pessoal. Tem vários testes aqui. Nós já fizemos alguns testes. Nós vimos também regressão. E tem análise também. Nós podemos ter um intervalo de confiança para os coeficientes. Está aqui. Quanto que os coeficientes podem variar a um nível de confiança de 95%. Também em análise, nós temos a elipse de confiança. Que mostra o seguinte. Ao intervalo de confiança de 95%, quanto que pode variar determinado coeficiente. Ok, pessoal. Mostrei o DumblWatts para vocês. Então, os testes já mostrei como é que funciona. Podemos salvar os resíduos, os resultados em gráfico. Nós temos os gráficos dos resíduos comparado com o tempo. Podemos ver que está bastante aleatório. Então, padrão heterossedástico. Ok. Podemos fechar aqui. E faremos a mesma coisa usando modelos, de novo. CES temporais, estimação autorregressiva. Dará valores muito próximos do AR. Quero defasagem no AR apenas um. Ok. Deu um valor aqui muito próximo do anterior. Inclusive, a previsão será muito próxima do obtido com o modelo AR. Mais uma vez, os valores no centro são previstos. E os pontos extremos dessas barras aqui são os limites de variação. Ao intervalo de confiança de 95%. Ok. Podemos fazer aqui. Gráficos dos resíduos com a variável resposta. Podemos perceber que parece que também usamos. Então, o Gretel é um software muito interessante. Além de ser gratuito. Temos que difundir o uso do mesmo. Excelente. Vamos fechar aqui. Vou mostrar como gerar isso também com regressão clássica. Foi feita a defasagem, não foi? Vamos agora ao modelo menos quadrados. PCP. O que nós queremos aqui? Como regressores. As defasagens de 1 até 2. Ok. Aqui nós vamos obter os mesmos valores gerados pelo Excel. Aqui nós podemos testar a heterossedasticidade. Como o valor foi inferior a delas. Não tem a presença da colinealidade. Podemos testar também a heterossedasticidade. H0. Não há a heterossedasticidade. Com o privélico foi maior do que 0,05. Não há a heterossedasticidade. Ok. Gráficos. Podemos ver os correlogramas do resíduo. Ok. A autocorrelação residual. Nenhum coeficiente foi significativo. Em previsões. Podemos também prever. Com valores iguais. Os anteriores também idênticos ao do Excel. A diferença que nós temos aqui. Os intervalos de variação. Para cada previsão. Ok. Repetindo. Análise. Previsão. Faremos aqui. 10 períodos previstos para frente. Ok. Então aqui pessoal. A partir de 2013. É a nossa previsão. E aqui está o intervalo de variação para a previsão. Bom. Turma. Essa foi a nossa aula sobre. O uso de modelos autoregressivos. Para o software. DETLE. Ok. Um abraço a todos. E até a nossa próxima aula. Um abraço a todos.